Para nós foi muito importante e um grande desafio trabalhar sobre este território com várias componentes que o diferenciam dos territórios envolventes e nomeadamente trabalhar cada um dos monumentos que existem e que fazem parte da rede Castelos em Moragas. Cada um desses edifícios está ligado a períodos históricos ou representa o resultado de vários períodos históricos e também está ligado a personalidades. E o facto de aquilo que resultou de trabalhar personalidades como Dom Cisnando, como Gualim Pais, como Afonso Henriques, ligados aos seus períodos históricos em que atuaram, ao contexto que viviam, às estratégias que os mesmos protagonizaram, às correntes construtivas, artísticas e à arquitetura militar das respectivas épocas, foi um desafio. Tentar criar um enredo relacionado com cada uma dessas figuras e tentar chamar a atenção através daquilo que foi a produção dos conteúdos escritos, daquilo que o visitante hoje em dia ainda pode encontrar nestes monumentos e que se relaciona estritamente com o papel pessoal de cada uma dessas figuras. Esses são testemunhos que ainda estão visíveis, que estão patentes em muitas construções e que também nos dão uma visão do que foi o papel de cada um na sua época histórica. E aí E aí